Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Os parlamentares que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram nesta terça-feira por unanimidade uma proposta de emenda à Constituição que assegura a destinação de no mínimo 0,5% das receitas orçamentárias do Estado para o Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil. O objetivo é garantir recursos suficientes para as atividades de socorro para a população atingida por eventos adversos como enchentes ou chuvas intensas. A PEC, que segue tramitando no Parlamento, é de autoria do deputado Camilo Martins, do Podemos. Hoje o Estado de Santa Catarina dispõe no orçamento 0,27% para a Defesa Civil do Estado, algo em torno de 120 milhões de reais todo ano. A PEC é para passar para 0,5%, ou seja, nós vamos quase que dobrar o valor para 240 milhões, mas qual é a vantagem e a diferença desse projeto? É que seja título de duodécimo e esse dinheiro, se não for gastado, ele fique nessa conta da Defesa Civil. Ainda durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que cria em Santa Catarina o ICMS Ecológico. Conforme a proposta de autoria do deputado Altair Silva do PP, um percentual do total de ICMS arrecadado pelo Estado passaria a ser repartido entre os municípios catarinenses que realizassem ações de saneamento e educação ambiental, de redução do desmatamento ou de recuperação de áreas degradadas. O relator do projeto, que segue tramitando na Assembleia, foi o deputado Napoleão Bernardes, do PSD. A ideia é que uma parte do ICMS retorne para os municípios que têm boas práticas de proteção ambiental, de proteção à natureza, de incentivo a essas boas práticas de proteção à natureza. Todo mundo tem acompanhado o que o Brasil e o mundo têm enfrentado em termos de mudança no clima. Nós temos em Santa Catarina muitos exemplos, estiagens prolongadas, chuvas prolongadas, até ciclone a gente tem percebido por aqui, eventualmente. E, portanto, essa medida visa justamente a incentivar e premiar aqueles municípios que têm as melhores práticas em termos de proteção ambiental, de proteção à natureza e, portanto, teve aqui o parecer favorável no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Finanças e Tributação realizou mais uma reunião com representantes das empresas de transporte coletivo intermunicipal da região metropolitana da Grande Florianópolis. O objetivo desses encontros, promovidos periodicamente desde fevereiro, é buscar o equilíbrio econômico do setor. Recentemente, a Aresc, Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, abriu uma consulta pública para coletar sugestões da população antes de definir a nova metodologia de cálculo da tarifa cobrada dos usuários. Essa metodologia, ela estabelece alguns critérios diferentes da resolução que nós tínhamos até agora, que era a resolução 200. Por quê? Porque agora foi feito um novo termo de compromisso, um aditivo ao termo de compromisso com a Secretaria de Infraestrutura, entre as empresas, algumas empresas, onde elas estão apresentando dados mais efetivos em relação à bilhetagem eletrônica. Ou seja, é permitido que a agência tenha, efetivamente, informações mais precisas no que tange ao uso, ao custo do transporte coletivo na Grande Florianópolis. A reunião de hoje foi mais um passo. Agora, já estamos chegando na fase em que a Aresc, a partir de ontem, soltou a consulta pública para que toda a população possa se manifestar acerca dessa situação. Até o dia 19 de junho, todos poderão acessar o sistema da agência reguladora e se manifestarem ali, principalmente dando propostas sobre a situação da região metropolitana. A Assembleia Legislativa está sediando a segunda reunião ordinária deste ano do Conselho Nacional das Ouvidorias de Defensorias Públicas. O evento tem como tema central os direitos humanos e movimentos sociais e a atuação das Defensorias Públicas e das Ouvidorias no fortalecimento da democracia participativa. A Defensoria Pública tem o propósito de oferecer acesso à justiça, mas acesso à justiça não somente enquanto acesso ao judiciário. Acesso à justiça enquanto acesso ao conhecimento sobre os seus direitos e deveres do cidadão na sociedade. Então, esse processo de participação popular é um dos propósitos institucionais da Defensoria Pública. Representantes do município de Santa Rosa do Sul, no extremo sul de Santa Catarina, estiveram no parlamento para divulgar a décima edição da Festa Polvilhana. O evento, que será realizado de 29 de maio até 2 de junho, celebra as duas principais culturas produzidas pela cidade, o polvilho e a banana. A edição deste ano da festividade também tem como objetivo a arrecadação de mantimentos para a população gaúcha afetada pelas enchentes. O secretário-geral de governo de Santa Rosa do Sul ocupou a tribuna para destacar a importância da festa para o município. Ela iniciou-se lá em 2005 com o objetivo de mostrar o potencial do nosso município, toda a nossa culinária, toda a nossa cultura. E por isso ela traz o nome de Polvilhana, que é a festa do polvilho e da banana. Que são as duas culturas que, entre as outras, são as que mais movimentam o nosso município, o nosso movimento econômico. A gente veio aqui divulgar a décima polvilhana. É a festa do polvilho e da banana. E ela vai trazer várias atividades culturais que representam os agricultores da nossa terra. A gente vai ter desfiles de máquinas agrícolas, desfiles de carros de bois. A gente vai ter a representação dos agricultores que trabalham com a banana, produtores de banana. Então a gente passa para fazer o convite para a nossa festa. É para todos os gostos. A gente tem bike tour, tem torneio de vôlei, tem várias atrações. Então a gente gostaria de estar convidando todos para poder participar. Vai acontecer dia 29 de maio a 2 de junho. Obrigada. O Oleska em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa estão nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima.